Pessoal, olha que curioso essa manchete do político. Está falando que uma candidata lá na França fez referência a uma teoria da conspiração da extrema direita chamada Great Replacement, ou Grande Substituição. Vamos entender o que é isso? Qual é a situação aqui? Será que é uma teoria da conspiração mesmo? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a candidata francesa é a Valérie Pecresse. Eu não sei se eu pronunciei correto o nome dela, mas enfim, ela é uma candidata da direita. E num discurso para correligionários dela, ela falou algumas coisas lá, um monte de coisa e tal. E falou que, olha só, quem sabe o que será o futuro? Será que realmente haverá a grande substituição, The Great Replacement? E aí o pessoal está criticando ela por ter dado asas a uma teoria da conspiração da extrema esquerda. Essa teoria da conspiração da extrema esquerda, ela diz nada mais nada menos que a população francesa está sendo substituída por imigrantes. E, bom, se você olhar do ponto de vista matemático, do ponto de vista do que está acontecendo ali, é apenas factual isso. Como eu falei para vocês já em vários outros vídeos, qualquer um pode ter informação disso por aí, as taxas de fecundidade e natalidade na Europa estão caindo muito, já há muito tempo que estão abaixo da taxa de reprodução. Vocês sabem, em tese deveria haver 2,1 filhos em média por mulher para você manter a população constante. E a taxa de fecundidade entre mulheres europeias, de ascendência europeia mesmo, é abaixo de 1. Ou seja, mulheres têm, na média, menos de 1 filho por mulher, o que, lógico, leva à diminuição de população. E o que é o problema dessa diminuição de população? É que a economia tende a sofrer com isso. Veja, a população em si não necessariamente. É a situação que vive o Japão, por exemplo. O Japão tem esse exato problema. Ele tem uma média, uma taxa de fecundidade muito baixa, tem menos de... Eu não sei qual é a taxa exata do Japão, mas é muito abaixo da taxa de reposição já há bastante tempo. E por isso que a economia do Japão fica nessa eterna depressão. Ela não cresce. Por quê? Porque você tem menos gente. Eu fiz até um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, chamado A implosão demográfica que assusta o mundo. No mundo todo estão diminuindo as taxas de fecundidade e isso economicamente é um problema. Mas veja, como eu falei, lá no Japão a taxa é baixa, você tem depressão da economia, mas veja, não necessariamente as pessoas que moram lá estão mais pobres. A economia está menor, mas o nível de vida continua o mesmo. Agora, qual que é a teoria da grande substituição? É que as elites francesas querem que a economia continue crescendo, não querem uma economia estagnada. Então, com isso, elas estão permitindo a entrada de imigrantes justamente para ter esse aumento demográfico e continuar com a economia aquecida. Então, o Japão tem justamente esse problema. Ele não cresce pela imigração porque é um país que tipicamente é muito fechado para a imigração estrangeira. A França não. A França aceita muito bem a imigração. É um país que sempre foi muito multicultural e coisa e tal. Então, essa é a teoria. Olha só, você dizer que é uma teoria da conspiração, eu vou te falar um negócio. No mínimo, é uma teoria que tem uma lógica bastante razoável por trás dela. Por quê? O que a elite quer que você ache é que ela está trazendo os imigrantes por bondade no coração, porque temos que atender as pessoas refugiadas e coisa e tal, porque elas precisam, elas estão fugindo da guerra, temos que ser boas pessoas e coisa e tal. Então, o que a teoria da conspiração diz é que não, ela não está fazendo isso por isso. Ela está fazendo isso porque ela quer o crescimento econômico que os imigrantes trazem também. Eles continuam tendo... Primeiro que o imigrante, ele vindo para o país, ele aumenta a população do país. E segundo que, tipicamente, essas populações de imigrantes têm uma taxa de fecundidade ou de natalidade mais alta também. Então, elas têm mais filhos. Então, com isso, aquece mais a economia. Não necessariamente isso é melhor para as pessoas. Isso aí, se é bom ou se é ruim, é uma questão de cada um. Certamente é uma dificuldade econômica você ter uma população que envelhece sem ter muitas crianças novas. Os jovens, eles movimentam muito mais a economia do que as pessoas mais velhas. Então, há um desequilíbrio nisso daí. É curioso como o pessoal coloca isso. Não, porque é uma teoria da conspiração da extrema esquerda. Olha, eu não sei se é isso, pode ser que não seja isso, que não estejam colocando os imigrantes de propósito, que estejam colocando, estejam trazendo realmente por piedade, coisa e tal. Mas conhecendo o político como eu conheço, sinceramente, é muito mais provável que eles tenham realmente uma motivação de interesse próprio, de justamente trazer isso. Mas essa teoria da conspiração diz que, na verdade, vai ser uma grande substituição, que eles pretendem substituir o povo francês todo por imigrantes. E, bom, eu não sei se vai ser isso, não me parece uma coisa razoável. Por mais que você tenha muita imigração, substituir todo o povo francês é uma visão meio exagerada. E, na verdade, no final das contas, se esse problema está sendo causado realmente pela questão econômica, é uma questão que, na verdade, seria muito fácil para o povo francês resolver, basta eles terem mais filhos. É que você tem justamente esse dilema. Quando as pessoas estão mais ricas e bem estabelecidas, elas tendem a ter menos filhos. É um dilema realmente curioso isso. Enfim, é muito engraçado isso daqui. Esse ano vai ter eleição lá na França. Então, o Macron está meio enrolado por conta do problema da pandemia, com a pandemia acabando. Todos esses presidentes que adotaram medidas autoritárias por aí estão sofrendo com isso, com queda de popularidade. Tem vários nomes, todos à direita do Macron. Não se sabe ainda, está cedo ainda para dizer quem vai ganhar. Vamos ver como é que vai ser essa eleição lá na França. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.